E aí pessoal, muito bem vindos a mais um vídeo, se você está tendo problema para abrir ou utilizar o aplicativo em questão desse vídeo ou está fora do ar, eu juntei as melhores dicas para te ajudar a resolver o problema, sempre ter tempo, vamos para as dicas. Pessoal, a primeira dica parece ser básica e simples, mas às vezes funciona, que é você clicar no botão ligar e desligar, reiniciar o seu celular ou desligar e ligá-lo, ok? E a próxima dica está relacionada à liberação de armazenamento, isso mesmo, com o telefone cheio, armazenamento cheio, isso faz com que você não consiga ter êxito na utilização do aplicativo e acaba dando erro na utilização, principalmente ao você tentar, ao clicar no aplicativo ele fecha sozinho justamente porque não tem espaço ou memória para abri-lo. Nesse caso, uma dica que eu sempre dou é você desinstalar aplicativos que você não está utilizando, por exemplo, mídias na galeria, você passa para o computador ou em alguma nuvem ou exclua caso seja inútil, em alguns celulares tem essa opção de gerenciamento inteligente para você fazer uma limpeza com essa função nativa do próprio aparelho. Se você clica aí, vai aparecer algumas funções e alguns compartimentos que ele vai fazer a limpeza aí assim que você pressiona o botão, na bateria, no armazenamento e também na memória. Basta clicar em otimizar telefone e ele automaticamente faz a limpeza dos compartimentos aí excluindo arquivos e mídias desnecessárias. Caso não tenha essa função, você faça aí a exclusão de mídias, arquivos e desinstale aplicativos inúteis no seu dispositivo para liberar memória, liberar armazenamento. Beleza? Depois você tente utilizar o aplicativo aí, depois de fazer uma limpeza no seu aparelho. Bom, a próxima dica é você verificar se o seu telefone, a versão do seu Android, do seu sistema Android não está desatualizado. Para isso você vai acessar as configurações e procurar pela área de atualizações. Nesse caso aqui está em sistema, em outros casos pode estar na opção sobre o telefone. Então você clica na opção, procura pelo item de atualização de software ou atualização de sistema. O telefone vai fazer uma busca e se houverem atualizações disponíveis, você clica aí para manualmente aplicar a atualização. No meu caso aqui, seu software já está atualizado. Então, estando atualizado, basta pular para a próxima dica que é ativar a opção de data e hora. Data e hora errado aí gera problema na utilização do aplicativo. Então você clica aí novamente na área de configurações, procure pela opção de data e hora. Aqui está sobre o sistema, idioma, entrada, data e hora e atualizações e restaurar. Ou se você não procurar e não encontrar, você clica aqui nessa lupazinha de pesquisa e digite data e hora. Clica para pesquisar e vai aparecer, vai até agilizar aí a sua procura. Clique na opção e vai ativar esse item aqui, data e hora automáticas. Beleza? Se já estiver automáticas, basta então, se a opção estiver já ativada, basta então pular para a próxima dica aí. Que no caso, são os testes de conexões ou conexão que vamos fazer para ver se resolve o problema. Porque pode ser aí problema na sua internet. Então a dica é você puxar a bandeja aqui com itens e funções do seu aparelho e vai desativar a função Wi-Fi e ativar depois de alguns segundos. Beleza? Então vamos lá, você vai clicar para desativar aí do seu celular, do seu smartphone. Depois de desativar, você pode clicar aqui para ativar novamente. Aí em seguida, você vai lá no aplicativo que não está funcionando, não está abrindo, para ver se você vai conseguir abri-lo e utilizá-lo. Tranquilo? Ah, já estou utilizando os dados móveis. Então basta aplicar a mesma dica. Desative os dados móveis. Assim que desativar, você clica novamente para ativá-lo, a função dos dados móveis aí da sua operadora. E depois clique no aplicativo para ver se vai funcionar, para ver se resolve o problema. Outra dica interessante que você pode aplicar para ver se resolve o problema é, se você estiver utilizando aí o Wi-Fi, você desconecte e clica aqui para ativar os dados móveis. Ou seja, os dados móveis aí da internet da sua operadora. Se você estiver utilizando os dados móveis, você vai desconectar e ativar o Wi-Fi mais próximo de você. Beleza? Depois de conectar o Wi-Fi, volte aqui e tente abrir e utilizar o aplicativo que você não está conseguindo, que está fora do ar, que não está abrindo ou que está dando algum tipo de erro. Uma outra dica que pode surtir efeito é você tirar o molde da tomada por 10 segundos. Às vezes fazendo esse processo, você acaba resetando, fazendo uma limpeza aí no cache lá no molde. E com essa limpeza, assim que você volte, depois de 10 segundos, você volte a conectar na tomada, espere a conexão do Wi-Fi conectar aqui ou restabelecer no seu celular. E às vezes fazendo isso, o problema pode ser solucionado. Se não, você pode fazer o seguinte, utilizar um outro aparelho telefônico, outro celular, baixar o aplicativo ou se já tiver, log com suas contas ou com seus dados de login, para ver se você vai conseguir acessar e utilizar o aplicativo que você não está conseguindo no momento. Tranquilo? Desse modo, você descobre se o problema está na rede Wi-Fi da sua casa ou de onde você está conectando, nos dados móveis, a operadora. Você descobre se é no aparelho em si, especificamente, ou até mesmo descobre se é no servidor que faz o aplicativo funcionar, o servidor da empresa criadora do app. Uma outra dica que você pode aplicar para ver se resolve o problema é fazer o seguinte, acessar as configurações do seu dispositivo, clicar na opção de conexões, pressionar o Wi-Fi que está conectado, a opção aí, ou você pressiona o dedo até aparecer a opção do Wi-Fi, clique nas configurações do mesmo, clique aqui nessa engrenagemzinha ou nas configurações do mesmo. Em alguns telefones já vai abrir direto as configurações, você vai pressionar a opção aqui, ver mais. Em alguns casos vai aparecer gerenciamento de rede ou configurar rede, algo nesse sentido, você vai clicar nessa opção, vai vir aqui na configuração de IP e vai colocar na opção estático. Aí vão aparecer os dados aqui de conexão, vai pressionar a opção do DNS 1 e no DNS 2 e vai substituir, vai adicionar esse DNS aqui do Google 8.8.8.8.8 e no 2, 8.8.4.4. Salve, role até baixo, salve essa configuração de rede, minimize a página aí e depois tente acessar o aplicativo em questão. Uma outra dica que você pode aplicar é puxar a abinha novamente do seu aparelho, clicar aqui no modo offline ou no modo avião para resetar todas as configurações de rede e também de linha do seu aparelho. Às vezes fazendo isso você pode conseguir resolver o problema. Depois de um tempo você pode desconectar aí, desativar o modo avião ou modo offline, aí vai estabelecer a conexão de internet e a linha, aí você tente aí acessar ou utilizar o aplicativo que você não está conseguindo utilizá-lo, beleza? Se mesmo aplicando todas as dicas anteriores e não surtir efeito, você vai novamente clicar na opção de configurações, rolar a página e procurar pela área de aplicativo, aplicações, apps, algo nesse sentido. Em seguida você vai clicar na opção de todos os aplicativos ou em alguns telefones já vai estar listado todos os apps. Você vai identificar, localizar o app que está dando problema aí instalado no seu dispositivo. Depois de localizá-lo, você vai clicar sobre o mesmo, role até abaixo, procure pela opção de forçar parada. Em alguns casos, alguns telefones vão aparecer forçar fechamento, então você pressiona essa opção e depois clica aqui em OK para fechar o aplicativo totalmente segundo plano. Em seguida você vai rodar a página, clicar na opção de permissões e habilitar todos os itens aí de permissões do seu dispositivo. Para isso, em alguns telefones vai aparecer aqui para você ativar, em outros vai aparecer como o meu aqui para você pressionar a opção e depois clicar na opção permitir durante o uso ou simplesmente permitir. Permita todas as opções, depois volte lá, clica aqui para voltar. E uma outra dica interessante aqui nessa área é clicar em armazenamento. Em seguida você vai pressionar a opção limpar cache, que são os lixos virtuais ou que acumulam aí durante a utilização do aplicativo. Minimize essa página e acesse o app que você está tentando acessar. Faça login, se não der certo, você vai voltar aqui e vai pressionar a opção de limpeza de armazenamento ou limpar armazenamento. Em alguns casos aparecem limpezas de dados. Pressione a opção e depois clique aqui. Lembrando que ao clicar na limpeza de dados ou limpar armazenamento, vai pedir para você fazer login novamente no aplicativo com seus dados. Tranquilo? Então fique ciente disso, vai pedir login. Caso não queira fazer a limpeza de dados, principalmente se for relacionado a banco, acesso de banco, você pode pular, limpar apenas o cache e pular para a próxima dica, que no caso será a dica de atualização do aplicativo que está especificamente dando problema para você. Você vai clicar na loja que você baixou o mesmo. Em seguida vai clicar aqui na letra do seu nome aí logado ou na sua fotinha logado, seu gmail logado na loja de aplicativos. Clique na opção gerenciar aplicativos e dispositivos. Em seguida vai pressionar a opção gerenciar e depois na opção atualizações disponíveis. E vai procurar pelo app que provavelmente esteja desatualizado aí nessa área aqui de atualizações disponíveis na Play Store ou na loja que você baixou o aplicativo aí. Vai clicar na caixinha ao lado e em seguida vai pressionar a opção aqui ao lado da lixeira para iniciar o processo de atualização. Assim que terminar a atualização, você volte no aplicativo em questão e clique para acessar para ver se você vai conseguir sim o problema que você está tendo. Se mesmo assim você não conseguir acessá-lo, então vamos para a próxima dica que é desinstalar o aplicativo e reinstalá-lo. Então basicamente você vai ter que voltar aqui e clicar na loja, na loja que você baixou o app vai fazer a pesquisa, por exemplo, vou pesquisar aqui o Facebook. No caso você vai pesquisar exatamente ou especificamente o aplicativo que você está tendo problema para acessar ou utilizar, beleza? Então estou utilizando apenas como exemplo aqui para exemplificar para vocês o aplicativo do Facebook. Então você vai pesquisar o aplicativo, clicar sobre o mesmo e depois pressionar a opção de desinstalar. Vai confirmar a desinstalação, assim que finalizar você volte aqui e clique para instalar novamente. Faça login com seus dados e depois verifique se você vai conseguir acessar ou utilizar o aplicativo sem problema nenhum. Em alguns casos tem gente que utiliza aí ou que esteja, que está participando do programa beta do aplicativo em questão. O aplicativo que está dando um erro aí para você. Nesse caso você precisa sair, tá? Você vem aqui, faça pesquisa na Play Store, clique no aplicativo, vem aqui das informações. Se você estiver participando, você vai sair da participação do programa beta do aplicativo em questão, vai voltar aqui, desinstalar o aplicativo. Assim que terminar, você vai reinstalá-lo e depois vai fazer login com seus dados para ver se você vai conseguir utilizar sem problema nenhum. Se mesmo assim, depois de aplicar todas essas dicas, possa ser que o aplicativo em questão esteja instável, esteja em manutenção ou esteja fora do ar. Nesse caso você tem duas opções a fazer. Ou tentar entrar em contato com o criador do aplicativo pela Play Store ou entrando no site, pesquisando no site aqui do Google pelo criador do aplicativo ou até mesmo aqui nas informações do aplicativo na loja da Google ou da App Store, por exemplo. A área de suporte do aplicativo em questão ou a segunda dica nesse caso é você simplesmente aguardar aí para ver se nas próximas horas ou no outro dia o problema de instabilidade no servidor ou a manutenção seja resolvido. Então basicamente é isso, essa foi minha contribuição nesse vídeo, espero de coração que você tenha conseguido resolver o problema, por isso é importante que você deixe o like. Se você não for novo aqui no canal, clique no botão de inscrever, ative o sininho e me conte aqui na área de comentários qual a dica deu certo para você. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!